Exatamente. Gente, tudo bem? Fiquei a primeira a agradecer a vocês pela presença. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu faço no Volt barra núcleo que envolvem automatização de e-mail. Claro que as coisas que a gente faz lá a gente faz usando uma plataforma de criação de campanha de e-mail e tal, então a gente não vai tratar disso aqui, mas tem bastante coisa que já dá pra fazer só com o que a gente vai ver. Então, acho que é a maioria que a gente já se conhece, mas só pra passar um pouco sobre o que eu sou, eu sou estatística, jornalista, trabalho no Lúcleo e na ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, e faço parte da Arleides, que aí detém também, a Cecília, que é um grupo que promove diversidade de gênero na comunidade de linguagem de programação é o R. Então, como diz o próprio título, a gente vai trabalhar com o R. Quem já programou em R? Quem usa RStudio? Outros editores? Então, eu vou tentar fazer as coisas no RStudio, porque eu sou o time de jogo também, eu abandono o RStudio. Se vocês quiserem... Oi? Se vocês quiserem acompanhar os slides e o repositório, está aqui nesses links, tá? Se vocês entrarem nos slides, já tem o link de carro lá. Deixa um tempinho aí para vocês entrarem. Mas, sim, não precisa, só se vocês quiserem acompanhar, porque lá tem código, porque aí vai dar para copiar e colar e tal, eu acho que vai ser mais fácil. Todo mundo? Pegou já o link? Tchau, tchau, tchau. Então, gente, falando um pouquinho sobre as newsletters do núcleo, acho que a maioria de vocês já devem conhecer algumas, assinar algumas. Eu coloquei aqui três exemplos que não dá para ler direito, mas é o Garimpo, a newsletter do 7C0 e do Science Pulse. Todas essas newsletters são newsletters ou totalmente ou parcialmente automatizadas. O que significa? Do Science Pulse e do 7C0 que são completamente automatizadas. Tem um PROM, um dado horário programado, o código vai lá, roda, ninguém mexe em nada, ele cria o e-mail, cria a campanha, dispara os e-mails, dispara os envios. O Garimpo é um pouquinho diferente. Todo dia tem lá a Samira, editora do Garimpo, vai lá, preenche uma planilha com alguns campos. Então, assim, o título do bloco, o textinho, links, etc. E o que o código faz é basicamente pega essas informações, esse texto, monta o e-mail e faz o disparo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem outras newsletters automatizadas e não automatizadas no site. Mas, foi meio que por causa disso, assim, que eu acabei espanhando nesse pacote, que é o Blastula, que é o que eu uso para fazer o envio dos e-mails. E que eu vou explicar um pouquinho como que ele funciona. então, o que a gente vai ver hoje? Como criar o e-mail? Usando funções do Blastula, porque o Blastula tem funções que geram HTMLs para você fazer um envio, e usando o template em Rmarkdown. Rmarkdown, né, a gente usa muito para fazer relatório, gráfico, essas coisas, para gerar um PDF, gerar o HTML, etc. Mas a gente também pode usar o template dentro do pacote do Blastula em Rmarkdown para gerar um e-mail. A gente vai ver também como que a gente faz esse envio, e vou falar um pouquinho sobre a automatização também. Eu não vou entrar muito em detalhe, assim, mas acho que pelo menos o Chrome, que é um pouco mais fácil de explicar, vou falar um pouco e um pouquinho começar pelo menos a falar sobre o e-tube Actions. Antes de mais nada, entre nesse link aqui, que é essa planilha, e coloque em seus e-mails. nome e e-mail. Pode ser nome? Não é nome e-mail? Enfim, tanto faz. Aqui, ó. Porque aí no final a gente vai, todo mundo vai tentar mandar algum e-mail que criar para essa lista de e-mails. Beleza. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Já tem bastante coisa. Eu tô com medo de não dar tempo, mas acho que tem uma e-mail. Se a gente acabar mais cedo, a gente vai comer e beber mais cedo. Como que a gente cria um e-mail usando esse pacote? Eu não sei se vocês estão com a RStudio aberta aí, mas vocês podem ir copiando esse código para rodar para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. Eu vou abrir aqui também o meu, para vocês irem acompanhando, que aí a gente vai rodando. Então, vamos lá. Vou abrir um arquivo. Então, ó, esse é o código para a gente gerar o e-mail usando funções do próprio pacote Blastula. Então, se vocês, vocês podem dar um library Blastula, quem quiser, todo mundo está com o Blastula instalado? Está escrito? Se vocês derem um library, vai funcionar da mesma forma. Eu, pessoalmente, prefiro fazer desse jeito. Então, create, e-mail, vamos lá, é, compose e-mail. Vamos copiar, vamos falar. Então, explicando um pouquinho, vamos olhar quais são os argumentos dessa função. Essa função sempre vai ter um body, um header, um footer, title, e mais outras coisas que vocês quiserem colocar no e-mail, né? São os três pontinhos aqui. Então, aqui eu coloquei, no exemplo, só o body do e-mail, um header, e um footer. Então, se vocês puderem isso daqui, ele vai gerar isso aqui. Isso aqui vai ser, seria enviado por e-mail, né? Então, o header vai aqui em cima, tem um texto aqui, que foi gerado dentro desse body, e um footer com a data de hoje que eu gerei com essa função assist-date. O legal do Blastowa é que dentro dele você consegue usar Markdown. Então, para quem não sabe, Markdown é um tipo de linguagem que você consegue ter formatação de texto, né? Então, um asterisco, um asterisco não, uma chave para h1, tipo, que seria o equivalente ao h1 no html, duas para header 2, etc. Mesma coisa, funciona o underscore e o asterisco para, um asterisco ou um underscore para itálico, né? E dois asteriscos ou dois underscores para negrito. Outra coisa que a gente pode, então assim, esse é o mais básico que a gente consegue fazer para criar um e-mail, né? Um html que vai ser enviado. Então, já dá para imaginar como que a gente usaria isso. Então, sei lá, você quer um relatório automatizado toda semana. Você pode só rodar as coisas aqui, tipo, ah, eu quero que o número de hoje esteja, a data de hoje. Mesma coisa, né? CIS. 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 E você pode colocar aqui dentro. Então, você pode colocar aqui dentro, no Flutter, enfim. Você pode só ir transformando o seu e-mail em bloquinhos que você pode ir polando e dentro desses bloquinhos as coisas vão estar parametrizadas. Então, você não precisa ficar trocando o texto toda hora. outro jeito que a gente pode fazer um template, criar o e-mail, né? É usando um template Rmarkdown, que é o que a gente usa, por exemplo, para o garimpo, porque o garimpo, ele pega as informações de um Google Sheets, mas tem várias coisas específicas, assim, tem que colocar imagenzinha de cada rede, então, tem algumas coisas de formatação que são bastante específicas que essa função do Plástula de Compose não dá conta, então, a gente usa um template em Rmarkdown mesmo e, vou colocar aqui, tem os exemplos do próprio pacote que já mandou aqui. Então, ó, tem um exemplo de e-mail em Rmarkdown. E a única coisa que a gente precisa mudar é isso aqui. Deixa eu voltar lá na apresentação, que está mais lindo. Então, esse é o cabeçalho YAML do garimpo. Então, aqui só para identificar que é o garimpo, a data, em vez do output ser um documento HTML ou um documento PDF, ele vai ser nesse formato Plástula e-mail. Isso. Você também está com dúvida? É. Não, é isso que é possível, é só isso. Então, olha só, eu vou dar a minha tinta aqui, espero que dê certo, porque eu não sei se as bases estão todas aqui, mas vamos lá. É, não deu certo, porque Dallas, vamos ser os not-found. É, aquela que soltava. É. Cadê, cadê, cadê? Essa daqui. É, porque eles estão, eles estão, ele está pegando o dado daqui. vamos pegar o outro exemplo que eu acho que eu tirei isso. Ah, esse daqui a gente está usando o Diamonds, que é uma base que já vem no Tideverse, né? E ele está... É um pacote de dados? Verdade. É que esse exemplo eu peguei literalmente com o Plástula exemplo e já vem. Não é só, vamos pegar esse então, vamos cobrar esse. Esse. está rodando aqui. Pronto. É um HTML, né? Mas que já está otimizado para e-mail. Então, ele vem com os headers certos para você... Eu não sei se vocês já tiveram problema com e-mail assim de... Ah, não, tem o HTML, mas, putz, no Chrome não funciona a tal formatação. Ou, tipo, não aparece a imagem, só aparece o e-mail se você tem... se você expande o e-mail inteiro. Então, o... o Plástula tem essa vantagem quando você usa tanto as funções quanto o template de e-mail que ele já vem otimizado porque ele foi pensado exatamente para isso, não é um HTML que você está forçando a ser enviado por e-mail. Aqui, já está tudo do jeito certo, já tem os links aqui. Isso tudo está dentro daquele template. aqui, ó. É tudo esse texto aqui. Então, ele já mostra tudo o que precisa pôr. O texto, como vocês podem ver, está aqui. Tudo que no R markdown fica entre acento grave, né, que é o que a gente usava na crase, você coloca um R depois, aí vira código. Tipo, então, isso daqui é como se você estivesse rodando no R mesmo. Que, em vez de você ter um chunk com três, né, você coloca um só, você consegue colocar no meio do texto, pode colocar em qualquer lugar. E assim que a gente gera o garimpo, inclusive. Então, tem, sei lá, a, a gente fala, é, por exemplo, a, a, quem foi o, por exemplo, a gente está pegando o texto do, o link, né, que está numa coluna lá que tem um textinho com um link. A gente já pega direto o R e o, a coluna vai exponente na tabela do Google Sheets. Aí, agora, eu faço que eu achei que fosse ser o mais demorado, assim, que é a parte de envio de e-mail. Eu até perguntei, o meu namorado é, assim, da computação, eu até falei com ele, assim, tipo, ah, será que eu entre em detalhe, assim, de SMTP, né, tipo, eu mesmo, você está maluca, né, o que você vai falar sobre protocolo de transferência? Não, não, não fale sobre SMTP. Então, eu vou deixar aqui que o que importa para a gente é que SMTP é um protocolo de transferência que configura as regras, basicamente, de comunicação entre servidores que a gente usa no servidor de e-mail. Então, o que importa para a gente, né, o que importa para a gente é saber, por exemplo, ah, eu tenho o de e-mail, então, qual que é o host e o port do meu servidor de e-mail? Porque a gente vai precisar usar isso para fazer o envio através do R. Eu coloquei aqui no slide que o Plastula já tem algumas coisas pré-configuradas para alguns servidores, mas tem alguns detalhes. Primeiro que, se você estiver usando autenticação em dois fatores, vocês deveriam estar usando autenticação em dois fatores, ele não vai funcionar do jeito que ele está configurado. E aí, eu criei uma conta para a gente usar nessa oficina que não tem autenticação em dois fatores, mas, mesmo assim, não funcionou. Então, foi bom que a gente, de fato, vai precisar o host port. Então, vamos mostrar como que a gente faz a autenticação. É bem simples, tá? Vocês podem ignorar esse slide, então, porque eu tentei fazer com a conta nova em folha e não deu certo. A gente vai usar essa estratégia. Então, vamos lá. O Plastula tem duas funções, algumas funções, na verdade, que lidam com autenticação. Correio, posso fazer um comentário? Diga. Usar as suas credenciais de e-mail pessoal, tem que levar em consideração que e-mail pessoal não é uma ferramenta de disparo de e-mail de um pleno. Se você começar a mandar e-mail no seu e-mail pessoal para 50 mil pessoas, 10 mil, 5 mil todo dia, vai ser bloqueado ou o seu e-mail vai entrar para o espaço e você precisa contratar um serviço que não é sem o ITP próprio e tal. Exato. Só deixando claro que você está no site, é bom você fazer isso com o relatório automatizado para 5 pessoas? É, tipo, você vai mandar a ata da reunião para a equipe. Beleza. Entendeu? Agora, a partir das coisas que você fizer aqui, aí, sei lá, você consegue conectar com o SEND, você consegue conectar com o Mailgun, por exemplo, o Plastula tem uma função especificamente para Mailgun. Mas, de todo modo, a ideia é essa, assim, que a gente consiga entender quais são os parâmetros que a gente precisa, porque quando você for no servidor, sei lá, no SEND, você vai ter as mesmas coisas, você vai precisar ter o host, o port, então, a ideia é parecida, assim, só que em vez do host ser o SMTP do Gmail, vai ser a URL do SEND ou do Mailgun, sei lá. Mas, como a gente está aqui com poucas pessoas, vamos ver se a gente consegue fazer funcionar desse jeito. Vamos lá. eu criei uma conta aqui, que é, acho que era o workshop poda 2022. Então, eu sei que no Gmail o host é esse e a porta que eles usam é essa. E aí, eu coloquei ID aqui, Gmail, mas vamos colocar, sei lá, workshop. É uma coisa só para você identificar. o que essa função Create SMTP Credits Key faz é, ele vai gravar no seu ambiente uma chave mesmo com essa ID que vai guardar as configurações necessárias para você conectar nesse ponto. Então, se você rodar aqui, ele vai pedir a senha do SMTP. Eu vou fazer aqui depois, se vocês quiserem tentar com o de vocês, mas é isso que o Sartre falou, serve para poucos e-mails, não vai mandar para 100 mil pessoas. Mas se por acaso alguém não conseguir, aí eu passo essa senha para vocês, para vocês testarem e tal, depois eu coloco ali na lousa. É arroba foda 2022. Aí, beleza, seguiu. O System Key Store has been updated, blá, 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 ID Workshop. Aí, se eu rodar essa função aqui, você vê quais são as chaves que estão cadastradas. Então, a gente pode ver que eu já tinha cadastrado essa Gmail aqui, que é o mesmo, né? Só mudei aqui para vocês verem que é um ID só para vocês identificarem a chave mesmo, não necessariamente se tem a ver com o provedor, etc. Agora, vamos para o outro passo. Vamos supor, não, beleza, vou conectar com a minha conta mesmo, tipo, mas como que eu acho qual que é essa senha? Porque a senha que você vai colocar naquela caixinha que apareceu não é a senha da conta, de fato. Vai precisar entrar. Deixa eu ver aqui. Vai precisar entrar na sua conta, nas configurações do uso. E aí, vai ter um lugar lá que você vai criar uma senha de aplicativo. Beleza. Vai entrar lá na sua conta do Google, vai ativar verificação em dois fatores, a linha segurança. Quando você ativar a autenticação em dois fatores, vai aparecer essa opção aqui, App Passwords. De novo. Ah, tá vendo? Eu já tenho uma chave aqui, mas que eu não tenho mais a senha dela, porque você cria a chave e ela some. É que nem, sei lá, o GitHub e o PATH, o Personal Authentication Token. Então, vamos criar um, vezes do zero, para a gente ver como que funciona. Então, você vai solucionar e-mail no app, você vai solucionar o dispositivo. O que você faz? tipo, sei lá, Shopping. Aí, beleza. Gerou essa senha aqui. Vai copiar. Não perde essa senha até você, de fato, fazer o credenciamento dela aqui. Então, vou mudar aqui. Em vez do workshop, vai ser o workshop SMTP. Essa caixinha que está aqui, que vai aparecer o prompt para você colocar a senha, não é a senha dessa conta, essa senha aqui, que apareceu, é a senha de aplicativo. Beleza, agora foi. Ok, concluído. Aí ela vai desaparecer, você nunca mais vai achar, se você precisar fazer de novo, você vai ter que deletar a chave, refazer a chave, enfim. Beleza, vamos lá. Tá, então, a gente já criou o e-mail, já conectou a ponta. Como que a gente faz, de fato, o envio? É só, é só send, literalmente. Então, você vai, vamos lá, envio. ter essa função que é smtpsend, o e-mail vai ser o objeto e-mail que você criou, então, vamos usar isso daqui de exemplo, esse que a gente criou que é só com header, footer, etc. Vamos chamar esse objeto de e-mail. Não sei se forem ver, a classe, ele é uma mensagem de e-mail mesmo, tipo, ele não é só o html. Se você precisar pegar o html, tem também html, get html str, que ele vai te cuspir o html dessa mensagem. Então, por exemplo, às vezes, no send, por exemplo, a gente não, não tem como passar o objeto do r, né, porque é uma requisição, post, a gente está usando o app do send para mandar o html. Então, o que a gente faz? A gente pega essa string mesmo de html e passa para o app do send para fazer o envio. Então, vamos lá, vamos enviar esse e-mail. Conectei aqui com a chave, criei o e-mail, vou mandar o e-mail. Quais são os parâmetros necessários dessa função? O próprio e-mail, não o html, string, o e-mail mesmo, objeto, pelo plástula message, e-mail message. Vou mandar para o meu e-mail pessoal, vamos ver. E, aliás, vou mandar para os dois, vamos ver, vou mandar para o pessoal e vou mandar para o e-mail que acabei de criar, que é o workshop e-mail.com. Esse vai ser o e-mail pelo qual vou enviar, né? O teste plástula é o título do e-mail e as credenciais vão ser isso daqui. Lembra que a gente criou aqui a chave? A gente ainda precisa fazer, falar que, passar para a função, que essas são as credenciais, então, creds key, workshop, CMTP. Vou contar só essa parte aqui para vocês verem. Vendo. Ele mostra qual que é o user, a senha, claro, vai estar anonimizada, o host, port. Então, beleza, a gente sabe que essa chave está cadastrada, a gente vai passar ela como credencial aqui na função para fazer o envio. Para da verdade, hein? Beleza. Meu message bastante. Successful. Vamos lá no... aqui para ver se chegou. Aqui. vocês viram que mandou para o meu envio pessoal também, né? Vamos lá no... Vamos lá no outro, que eu acho que eu estou com o outro. Está aqui. Vamos deixar o cobre. Então, assim, no send, se você passar um vetor de emails, tipo, um vetor de caracteres de emails, ele vai mandar para... vai colocar tudo aqui, no para. Mas também tem as opções de... de CC. Também tem as opções, tem CC, BCC, qualquer puta, né? Então, se você quiser mandar, sei lá, para uma pessoa só, mas é igual e-mail, assim, você pode mandar em cópia puta para outra pessoa, você pode mandar em cópia normal também. Você também pode... Outras funções que são legais. Você pode adicionar imagens, adicionar anexos. Então, por exemplo, vamos fazer esse e-mail aqui, que a gente está fazendo um pouquinho mais coisa. Tipo, além do... Além do... Dessa mensagem, vamos colocar um arquivo. Esse arquivo está dentro aqui da minha pastinha, né? De conecte os exemplos. Tem esse arquivo CSV. Eu quero anexar ele no meu e-mail. Então, basicamente, você vai criar o e-mail, compose e-mail, pipe, add attachment. E você passa o caminho para o arquivo. É só isso, sim. Então, vamos lá. Beleza. Criei. Aí, aqui, em vez do e-mail, que é o que a gente mandou antes, vou mandar esse segundo e-mail. Vai estar aqui com o arquivo anexado. Uma coisa que eu queria comentar, assim, tem muitos servidores que, por exemplo, você vai colocar uma imagem, né? Então, eu quero colocar, sei lá, vamos procurar uma imagem. Tipo, falem alguma coisa para eu anexar. Eu tenho uma imagem. Oi? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Vou baixar esse gatinho aqui. Ai, cara da minha menina. É, só para a gente... Não, então, mas ele não está... O quê? O Google imagens, ele tem essa chatice que você tem que abrir a imagem ou coisa assim. Pronto. Pronto. Acho que agora foi, hein? Pronto. Vou falar na faça. Então, vamos lá. Quero colocar uma imagem depois desse textinho aqui. Então, depois do body, aliás, dentro do body, né? Vou colocar o... a mensagem aqui. E eu vou colocar uma imagem. plástula, pedra, dente, um, um, gatinhos. Ah, desculpa, gente, isso aqui vai fora. Eu acho. Vamos ver. aqui mais. Vai, vamos lá. Vamos lá. Ah, você pode colocar só tá? Tá. Vamos colocar aqui, ó. Imagem, gatinho. Tá? E aí eu vou colocar aqui dentro. Como isso funciona? Se vocês quiserem ver se deu certo antes de enviar, como vocês criaram o objeto aqui, vocês podem só colocar aqui no terminal, que aí aparece, vocês podem ver, deu errado. Sim, você botou só o texto. Ah, então, mas aqui no exemplo, ó, a gente tá falando do pai, blá, blá, blá. Aqui, corpôs, meio, body, blá, blá, blá. Ah, tá, não, tá certo mesmo. Ok, o que vocês têm? Sim, não, se você pode ver se eu vou aqui. Isso. Tá, peraí. Opa? Ok, beleza. Vamos ver se dá certo agora. Ok, eu vou descrito o texto e depois... Isso. Vamos ver. Não. Não. Não, eu coloquei dentro do PX0, que é uma imagem do seu. Ah, é? Vamos tentar, então. Bom. Agora, um problema, eu vou fazer o envio de novo, só pra ver se dá certo, porque já aconteceu de imagem especificamente dar errado, dependendo do servidor, porque essa imagem que tá baixada, né? Tipo, eu baixei e tá o local. Então, no HTML ele vai ficar com a referência, tipo, pro local. Muitas vezes ele não funciona quando você vai fazer o envio. Eu acho que aqui ele vai funcionar. Ó, aqui funcionou. Mas, por exemplo, no núcleo, quando a gente faz o envio pelo send, nunca funciona. Tipo, as imagens não aparecem. Mas, nossa, ela é tão bom que ele já tem isso previsto. Então, além dessa addImage, tem essa outra função que é addImgurImage. que ele, basicamente, vai pegar a sua imagem local. Você precisa ter um login no InGur, né? No site que eles pedem imagem. Você passa lá só a sua chave, ele sobe a imagem no InGur e te devolve o link. Isso, porque assim, ele no send especificamente, né? Eu imagino que em servidores, assim, outros que não direto, tipo, do provedor de e-mail e tal, tem essa dificuldade que eles não conseguem pegar as imagens locais, porque na hora que você cria o HTML com imagem local, ele transforma em outro tipo de dado que não consegue ser enviado por e-mail. Mas ele lida bem com referência externa, né? Porque, no fim das contas, é só um link pra fora, uma imagem de fora. Então, a partir do momento que você sobe essa imagem no site, no InGur, e pega o link da imagem, aí ele funciona. Você nem precisa subir antes, previamente. Não, não. Normalmente, você pode só colocar assim. Exato. E você já faz esse passo localmente. Você compra. Nunca faz isso aqui. Aí, tem várias funções, gente. Tem ggplot. Esses aqui são aqueles arquivos de exemplo lá que eu peguei da Responete. Tem como fazer aqui, readable time. Então, você consegue colocar lá, tipo, um sysdate feioso. Ele já põe bonitinho. Tem como você fazer botão. Tem como fazer artigo. O formato do Science Pulse é só cortivo. Porque ele cria uma estrutura de tabela, assim, que pra gente é muito útil, né? Porque a gente pega, sei lá, os três tweets principais, os três mais populares, etc. Então, o article, ele funciona bem. E aí, são literalmente blocos, assim, que você coloca um dentro do outro. É, parece muito com a estrutura de Shiny, assim, né? Você coloca primeiro um bloco. Aí, dentro do bloco, você coloca as coisas que você quer no segundo bloco. E ele já transforma tudo em HTML. E você consegue pegar string pra fazer um envio. Então, agora, vamos lá. Vamos fazer aqui, deixar comentado, de fazer o envio por... Não sei se vocês preferem fazer o envio agora, com aqueles e-mails que a gente pegou na planilha. Ou se vocês querem que eu fale primeiro de automatização. Automatização? Automatização? Beleza. Vamos lá. Tem esses dois pacotes que eu acho que não tá instalado, porque eu não pedi pro pessoal da SPM instalar. Se vocês quiserem instalar, ele não é muito pesado. É o CronR. E o Shiny Files, na verdade, ele... A gente vai precisar dele pra uma outra coisa. Mas vamos lá. Cron, pra quem não sabe, é um sistema pra você conseguir agendar tarefas, né? Então, você consegue... Ah, eu quero que fode esse script cada minuto. Ou a cada hora. Ou, sei lá, toda segunda-feira, todo dia dois. Coisas assim. Tem um site que eu uso de colinha, que é esse CronR. Porque como que funciona o CronR. Ele é nesse formato aqui. Então, primeiro vem minuto, hora, dia do mês, né? O mês e o dia da semana. Então, por exemplo, se eu quiser que rode toda segunda às 5 e 15. Essa vai ser esse link que você vai passar pro CronR. Aí, aqui tem algumas dicas aqui. Então, por exemplo, o asterisco é qualquer valor, né? Então, se eu colocar aqui, tipo, não importa o dia do mês ou o mês. Toda segunda ele vai rodar. Mas se eu quiser, por exemplo, ah, só em março. Eu quero que ele rode. Então, tipo, toda segunda, no mês de março, ele vai rodar. Então, tem essas coisas assim. Geralmente, dá pra fazer assim. Você pode fazer, tipo, aqui, ó. Dá pra fazer várias combinações, assim. Cada segundo dia de... Tipo... É... Às 5 e 15. Entre os dias 1 e 5 de todos os meses. Né? Esse... O IFIN aqui é um range. É uma... Tipo, do dia tal até dia tal. Ou da hora tal até a hora tal. Ou, por exemplo, você pode fazer a cada... A cada 5 dias. Do dia 1 até o dia 31. Tem várias coisas legais, assim, que dá pra fazer control. Aqui tem uma colinha que eu sempre uso porque, enfim... Às vezes é difícil de lembrar. Principalmente os dias da semana. Tipo, eu nunca lembro se a semana começa na segunda ou no domingo. Então, eu sempre olho aqui pra dar uma... Dar uma checada. Aí, como que a gente faz tradicional no Chrome? Né? Vamos lá. Chrome R Studio. O Pocket Chrome tem essa função que é Chrome R Script. É... Então, tem esse arquivo R. Vamos ver. Vou... Eu deixei preparado aqui um arquivo... Já não está preparado. Que é, por exemplo, esse script de R. Né? Que diz... Ah, esse é exemplo de script rodado às x horas. Se a gente rodar isso daqui... Eu vou mostrar aqui... Ah, esse é um exemplo de script rodado. Dia 6 do 11 e tal hora. 4h32, que são agora. Eu quero que isso rode a cada minuto, por exemplo. Então... O arquivo que eu quero... Tá. Dentro de R... Script exemplo. Beleza. E aí, essa... Essa função do Chrome, que é o Chrome R Script, ele basicamente transforma isso numa... Ele tem esses parâmetros que te ajudam, né? Então, você não precisa necessariamente passar aquela... Aquela combinação de números. Você pode passar... Tipo, eu estou aqui cada minuto. Então... Hourly. Tem... Tem várias opções, assim. Aqui, ó. Tem as opções. É... Um... Acho que são... Ah, não tem aqui. Enfim, eu sei que a cada minuto, a cada hora e a cada dia e a cada mês, ele tem. Então, vamos deixar a cada minuto só para a gente ver rolando. Então, esse vai ser o comando. E para adicionar, né? Para registrar isso que eu... Opa! Um... Um... Acho que eu não estou bem morto. Não. E... Espera aí. Um... 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 Não... Um... Então, vamos lá Esse é o arquivo que eu quero que rode Esse é o comando Já certo Quem conhece Chrome já vai ver Que se eu rodasse aqui É literalmente que você rodaria Tipo, eu quero rodar esse arquivo aqui E eu quero que o log O resultado disso fique nesse arquivo E a gente vai adicionar esse comando Chrome Ad A cada minuto Eu quero que escode a cada minuto Então, beleza Você tem certeza? Sim, com certeza Ok E aí adicionou o Chrome Jog Chrome Jog tem um ID aqui Aqui É o que ele traduz Quando você coloca que você quer A frequência que é a cada minuto Ele já traduz para o formato lá Que é do minuto zero até o minuto 59 Toda hora, todo dia, todo mês Todo dia da semana E ele vai gravar o resultado Disso, do seu script O output Nesse arquivo aqui Então, vamos lá Tá aqui Enquanto roda Vou mostrar aqui Porque Apesar de tudo isso Tem um jeito que talvez seja mais fácil Para quem está acostumado a usar o RStudio Porque o Chrome R tem um add-in Para o RStudio Então, você pode ir lá Rodar isso Ou se você for aqui nos Nos add-ins Já vai ter aqui No... Cadê o Chrome? Ele deveria estar aqui Mas se você rodar Essa linha aqui Que é Chrome RStudio E agir Ele já vai fazer a mesma coisa Que é Ele vai abrir Uma caixinha de diálogo Que é um pouco mais amigável Assim Para quem não está acostumado Para colocar as informações Então Qual é o script que você quer rodar? Ah, beleza Esse tipo Script de exemplo Tá Aí você coloca lá A descrição Então Tipo Exemplo Para o workshop Quando você quer que ele comece Então Hoje é dia Seis Então Ah, ele não consegue mais Dia sete Eu acho que se você Deixar sem nada Eu acho que ele já Roda na hora Tem horário É que tem Tem a agenda Então eu quero que ele rode Só uma vez Ou tipo A cada minuto A cada hora Todo dia Toda semana Todo mês Ou Esse As is Você pode colocar Daquele jeito lá Tipo Ah, cinco horas Todo dia Todo mês Cada dia da semana Tipo Se você quiser um negócio Um pouquinho mais customizado Assim Você pode colocar aqui Da mesma forma Que você colocaria no outro Vamos deixar aqui Every hour Só para não No overlap Um pouco de novo Isso vai Aí aqui você diz Onde você quer que fique o log Aí você cria Um great job Acontece muitas vezes De você Setar tudo isso E clicar em dano Na caixinha some E você não fez nada Então vamos lá Great job Ele criou Dá para ver aqui Ele já criou E Olha só Por isso que a gente precisava Daquele pacote Shine Files Porque Para ter essa caixinha Do edin Ele ia usar esse pacote Shine Files Aqui ó Esse aí A gente escreve De soldado As Blá, blá Pacote de 38 Que foi o que a gente Acabou de soldado Aí vai Não ser identificativo Então Essa questão O O F Studio Não precisa ficar aberto Mas o computador Tem que estar ligado Porque ele está rodando Isso no terminal Ele está rodando Isso por trás Por isso que Isso é legal Para, sei lá Tipo, tem um negócio Que eu preciso fazer Sem falta Enquanto eu estiver No trabalho Vou deixar aqui um cron Porque eu sei Que meu computador Vai estar ligado Beleza Mas jeito Mais fácil Mais fácil assim Mais prático De ter um negócio Automatizado É usando algum servidor Por exemplo Tem muitas coisas Que a gente deixa Rodando no servidor AWS do núcleo Então a gente deixa lá Tipo Mas as newsletters Por exemplo Eu uso do GitHub Actions Mesmo Então Vamos lá Falar um pouquinho Sobre o GitHub Actions Alguém já usou O GitHub Actions? Deixa eu falar É que está ficando Do log Antes de você passar Você tem que explorar O log Por exemplo Se der erro E fazer um present? Não É só o log mesmo É só o Se der erro de envio Você não tem como Como erro Vai ficar registrado Que deu erro Vai ficar registrado Que deu erro Mas você não consegue Fazer uma lógica De algum outro Fazer algum outro Conjob Que a partir do log Ele detecte E faça um licente Se der erro Então só uma pergunta Eu acho que sim Mas aí precisaria De fato Configurar isso Sabe? Tipo Você precisa ter um script Que vai ler o log Vai identificar Que deu erro E aí a partir disso Ele executa o arquivo Por exemplo O script Mas diretamente assim Ele deu certo Mas se ele der erro Eu consigo saber Qual e-mail Que ele errou Ou ele dá o erro Do job inteiro Ele já rolou Do job inteiro Então você precisa Ter isso Bem especificado No seu output Mesmo Vamos lá Para o action Ah não É que aqui Eu coloquei Só o Uma rodada única Mas ó Vamos rodar A cada minuto Para vocês Para vocês verem Porque é isso Tipo Ele vai Concatenando No No arquivo Então vou Every minute Eu vou colocar Em outro lugar Só para Vou deixar aqui Só para ter certeza Que Eu não quero Que ele subscreva No real Está aqui Agora o Log Cadê Não Não No Acordo Vamos ver Ah, olha só é, ele só não achou o artigo vamos fazer de novo vamos, ah, uma vez que você sei lá, tipo, ah, não quero mais que rode você pode listar os scrolls e aí que é importante ter, tipo os d's lá, as tags das tarefas que você mandou executar, e aí você pode tirar, você pode remover o clear, cuidado que ele remove tudo pronto, isso você quer realmente apagar todos, sim, beleza vamos começar desde o começo vamos lá beleza, eu quero que rode esse artigo que é o de exemplo é eu quero que ele guarde o log aqui e eu quero que ele rode todo minuto, cada minuto beleza, criei ah, eu isso foi mal, gente desculpa, eu tô passando um caminho que não que não existe beleza 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 4 e 43 4 e 43 4 e 44 deve rodar de novo vamos esperar enquanto isso vamos lá falar sobre GitHub Actions GitHub Actions ninguém usou mas GitHub todo mundo tá familiarizado tem alguém que nunca usou o GitHub não? beleza qual que é a do GitHub Actions? basicamente funciona como ele funciona pra automatizar certas tarefas com gatilhos específicos então não necessariamente Chrome pode ser, por exemplo, quando você der push no repositório quando você fizer um merge request pode ser qualquer coisa, sim você pode também você pode também configurar algumas ações pra quando você fizer uma requisição post certa requisição post ele vai gerar vai executar certas tarefas ele é gratuito até certo número de minutos por mês e especificamente pra R tem algumas receitas prontas nesse repositório aqui que tem as Actions pra quem programa em R e os arquivos que definem como que a gente vai rodar isso são em ML, né que é Yet Another Markup Language então, outros lugares você provavelmente já usou YAML R Markdown quarto é aquele cabeçalhozinho que tem no começo do R Markdown, né então, esse exemplo de arquivo ele fica desse jeito assim e dentro do repositório qual que vai ser a estrutura? ele vai ter um deixa eu mostrar aqui no arquivo que acho que fica mais fácil ó, tô no repositório do COD do COD 2022 então a pasta aqui é oculta que é ponto os arquivos com ponto, né são ocultos ponto GitHub dentro vai ter workflows e é aqui que você vai salvar salvar os seus arquivos YAML então vamos lá é deixa eu fechar aqui então sempre vai ser um você vai ter algumas coisas então no começo vai ter os gatilhos então quando que eu quero que a tarefa que eu ainda vou definir rode toda vez que eu dar um por exemplo toda vez que eu dar um push nas branches main ou master né quando você coloca desse jeito assim entre pull sheets você tá especificando tipo uma ou outra se você quiser deixar só uma branch você pode deixar só uma e pode tirar a vírgula por um chefe de tal ou quando eu fizer quando eu fizer um pull request nas mesmas branches né mas além disso você pode colocar um pronto então vamos lá antes da gente fazer isso vamos olhar lá o log no S 40 e tá estranho mesmo ah tá fazendo um minuto vou fechar e abrir de novo não não foi só porque no workshop não dá certo enfim gente eu não vou saber dizer porque tá indo normal tá tá ah então ótimo porque aqui no meu eu não sei porque não tô funcionando é posso dizer sei lá não faço nem ideia do que pode ser também tinha uma ideia mas se puxar o R aqui ele vai continuar rodando isso vai no de vocês tá funcionando pronto então beleza vamos lá então para o para as itens vou criar um arquivo novo eu acho que tem um tipo que é não tem enfim vou copiar esse arquivo que tá aqui só para a gente para a gente então 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 sei lá e sim coloca dentro 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 agora Ah, eu não estou lendo como faz para aparecer os arquivos em contos. Mas basicamente, eu só vou passar o... Eu só vou passar o arquivo para o lugar certo, que ele tem que estar dentro da pasta de workflows. Então, está dentro de workflow, o exemplo do arquivo. Então, aqui ele está dizendo que toda vez que tiver um push na main ou na master, ou um pull request na main ou na master, ele vai rodar as seguintes tarefas. Isso daqui, na verdade, eu peguei de... É bem comum ter... O use this, que é um pacote que é usado para desenvolvimento de pacotes no R, ele tem algumas funções prontas que geram esse... Use bit of action. Que geram já o arquivo pronto. Esse use bit of action, por exemplo, ele faz o check do pacote quando ele sobe. Então, para quem já desenvolveu o pacote em R, tem aquela função devtools check, né? Que ele vê se o pacote é instalado, se está tudo certo, se tem alguma dependência que está faltando, etc. Então, check, por exemplo, check release. Aí, se a gente for aqui, está vendo? Ele já criou o YAML, já fez tudo. E aqui já tem todas as coisas. Então, toda vez que você der um push na main ou na master, ele vai criar essa tarefa aqui, que é o rcmd check. Roda no Ubuntu, dentro do servidor do GitHub. Tem essas variáveis de ambiente. Esse daqui é o seu token do GitHub. Esse secrets, depois eu vou mostrar para vocês. Ele é uma senha que você gera dentro do... Quer dizer, é um ambiente que você tem dentro do GitHub que você consegue passar senhas e coisas que você não quer que sejam expostas, mas que ficam no ambiente. Então, você consegue resgatar dentro do código. Você não precisa ficar passando, tipo, a string mesmo. Eu vou passar rápido, porque essas coisas são meio assim... Tipo, num... Você raramente vai fazer um arquivo desse de GitHub Actions do zero. Até porque tem aquele repositório do rleave Actions, né? Mas isso daqui, basicamente, o que está fazendo? Ah, está fazendo o setup do R. Então, para quem, sei lá, já usou o Docker... Tipo, você sabe, né? Você vai usar o R, tipo, você precisa ter a imagem do Docker com R, com, sei lá, tipo, RStudio, se você for usar RStudio. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o setup do R, da versão certa. As dependências que o R usa, tipo, na máquina mesmo. Os pacotes... Então, assim, ele já faz o check do pacote. E ele gera o output. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o... Deixa eu ver. Eu vou colocar o da ABJ, porque acho que fica mais... Mais... Porque os do garimbo e tal são mais chitinhos. Mas vamos lá. A partir do momento que você tem uma pastinha... Opa, não sei, né? A partir do momento que você tem uma pastinha lá com GitHub, Hub, Workflows e arquivos aqui, cada arquivo desse vai virar uma Action. E vai aparecer essa rabinha aqui de Actions. Então, se você for lá, está vendo? Tem todas essas... Essas... Essas leis aqui. E aí você tem um controle ótico. Por exemplo, ah, rodou aqui quatro meses atrás. Porque ele roda a cada semana. E aí você consegue ver todo o output. Então, desde o momento que ele está instalando... De fato, I have inspired... Vamos ver num projeto mais recente, então. Eu vou no do Vult mesmo. Inclusive o... Agenda Transparent. Então, está vendo? Tem aqui o Daily Mail. Que ele basicamente faz envio de um e-mail todos os dias. Eu vou mostrar para vocês como que é esse arquivo que faz envio. Porque a gente já tem agora os gatilhos que são push ou pull request, né? Num repositório. Mas, assim como no Chrome R, a gente consegue colocar um Chrome dentro da Action. Então, deixa eu ver. Aqui. Em vez de colocar aqui a push ou pull request, vai colocar schedule, Chrome e aquela string que vocês podem consultar no Contase. Esse workflow dispatch, quando você coloca isso, você gera um botão, que é muito legal. Porque, às vezes, você quer só rodar para ver se está funcionando, mas você não quer esperar a próxima rodada do código, né? Quando você coloca aquele workflow dispatch, ele gera um botão aqui que você pode só mandar rodar. Direto da interface do GitHub. Então, por exemplo, no Garinto, o pessoal termina de editar lá as coisas na planilha. O texto está pronto. O pessoal vai lá, entra no GitHub e só clicando esse botão. Não precisa sair programar. Porque aí já dispara o gatilho para rodar o código. Então, o que ele faz nesse licenciante? Ele instala essas coisas aqui, as dependências, as pandops, que é uma coisa que a gente precisa ter para a newsletter. Instala os pacotes que a gente usa para poder gerar a newsletter. E roda o script, que é esse script send, basicamente. É só isso. Esse run é como se fosse um comando bash mesmo. Então, isso aqui você rodaria no seu terminal. Você roda aqui, dentro do... Você define ali no YAML. E é só isso, assim. Aí você consegue ter o controle, né? De, ah, faz os... Quando que falhou, por exemplo. Aqui falhou. Então, aí você consegue ver o log. Tipo, ah, em que parte que falhou, né? Porque você, lá no YAML, você divide as fases. Então, aqui eu sei que foi na hora de executar o script mesmo que deu errado. Porque tinha uma coisa que eu não tinha passado que estava errado. E aqui ele está só fazendo o setup do EC, das dependências, do pandops. Isso daqui deu tudo certo. Aí quando chegou aqui, tipo, deu errado. Então, eu sei que falta um pouquinho só, mas se vocês conseguirem... Eu queria que vocês fizessem o teste de mandar um e-mail para aquela lista lá. Para facilitar, eu deixei um script ali no... Ali no repositório, que é o exercício dentro da pasta R. Que aqui já diz o... Como pegar aquela tabelinha do Google Sheets. Usando esse pacote aqui, que é o Google Sheets 4. Então, se vocês forem... Vamos lá, beleza? Dá para... Vamos lá. Vamos conectar, por exemplo, para o pessoal mesmo. Beleza, autentiquei. Vou pegar a lista de e-mails. De e-mails aqui do Google Sheets. Para vocês verem como é essa tabela, né? Então, está aqui todos os nomes, e-mails e tal. E aí vamos pegar um exemplo de e-mail. Vamos pegar aquele e-mail que a gente tinha criado mesmo, só com aquele textinho normal. E com o CSV em anexo. E vou mandar. Agora vocês já sabem, né? Que para mandar ali, é só pegar... E-mail sempre. Então, em vez de fazer... Em vez desse to ser para os meus e-mails, vamos colocar para os e-mails da planilha aqui. Então, é lista de e-mails, cifrão, e-mail. Que eu pego o vetor que tem todos os e-mails. Então, é que chega para todo mundo, porque é mais gente do que se tem. Aparentemente foi. Chequem aí no e-mail de vocês se chegou. Chegou? Chegou. Então, se vocês quiserem tentar aí vocês, fazer a autenticação. Se vocês não quiserem fazer a autenticação na conta pessoal de vocês, podem usar essa conta aqui, que depois eu vou doletar. É workshop foda22.com.gmail.com. A senha é arroba foda22. Aí faça um passo lá de entrar no... Criar uma senha de aplicativo, gera aquele códigozinho, aí faz a autenticação com o SMTP usando plástula, e aí faz o envio usando as credenciais aqui. Só vai funcionar porque passam as eleições. Mas vai pedir o código para você, Renata, de duas etapas. Ah, é verdade. Vamos fazer assim, eu vou gerar aqui uma chave, e eu passo a chave direto para vocês. Beleza. Funciona se for o e-mail que tiver que você cair? Então, sim, quer dizer, diz lá, deixa eu mostrar aqui, tem um... Tem uma mensagem aqui falando, tipo, ah, tem alguns provedores que já estão... Que já estão... Aceitando. Tipo, já está pré-reconfigurado. Mas eu não consegui fazer funcionar. Tipo, eu criei o... Essa conta nova para testar isso mesmo, porque eu não queria tirar, tipo, a autenticação de dois fatores da minha conta. Mas, mesmo assim, não foi. Deixa eu ver se é isso. Aqui, ó. Post, vou arrumar. Não, pera. Calma, gente. Não, é isso. Espera aí, é isso aqui. Aqui, provider. Está vendo? Tem essa... Tem essa... Esse parâmetro aqui, que ele fala, tipo, opções incluem Gmail, Outlook, Office365. Se não for passado nada nesse parâmetro aqui, então, você precisa colocar os valores para host, port e os SSL. Mas eu tentei só com, tipo, a Gmail e não foi. Então, deixa eu passar aqui, só para a gente terminar. Não, 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 não. 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 Vamos lá. Ó, vou deixar aqui. Peraí, eu vou separar aqui pra ficar mais fácil de vocês ver, porque senão vocês não pegam. Aí tentem, vejam se vocês conseguem fazer o envio. Renata, no caso, por exemplo, eu estou enviando esse e-mail, aí eu quero ir descadastrar dessa lista. Existe alguma maneira de eu criar o botão e tirar automaticamente da lista ou eu tenho que fazer isso de modo manual? Como assim, descadastrar da lista? De novo, vamos colocar a newsletter, isso aí. Aí eu consigo criar o botão, descadastrar e limpar a metabela automaticamente ou não? Tem, tem como, tem como. Eu não sei se tem, tipo, direto no Blastula, mas você pode colocar um link, tipo, dentro do seu e-mail que ativa esse gatilho, que você tira da sua tabela, por exemplo. Especificamente no Send, você nem precisa disso, ele já tem uma tag lá, que é um subscribe, que você coloca lá e já gera o botão e já faz todo esse gerenciamento por você. Ok. Ah, isso, não precisa jogar isso no seu HTML, já está automático lá na tela. Ah, eu entendi. Não sei, gente, alguém mais tem dúvida? Depois, quem quiser passar aqui e pegar o protetorzinho de câmera, cadernos do Vult, tem alguma parte. Era só isso que eu tinha para apresentar. Tem um tempinho aí, se vocês ainda tiverem dúvida, podem me chamar. Alguém conseguiu mandar? Alguém tentou mandar? Alguém tentou lutar aqui. Ah, vai. Michael Lehmann, você deu a esperança. Alguém não disse que todo mundo entra. Alguém não disse que todo mundo tem dúvida. 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 Alguém não disse que todo mundo tem dúvida.